Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a Target. Bora lá! Gente, aqui dentro da Target tem uma parte que é da CVS, que tá cheio de cosméticos e tal. Aí aqui nós temos o que? A parte das roupas. Vamos ver quanto que tá. Ok, vamos ver roupinha básica, camisetinha. Ok, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Até a próxima. Tchau.